De 21 a 25 deste mês, novembro, portanto, Lagartos cedia o 16º potro do futuro e o Campeonato Nacional de Vaquejada. São quatro dias de uma programação de competições em várias modalidades que vão movimentar o município. O evento deve atrair visitantes de Sergipe e de outros estados. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha e reúne competidores de todo o país. A nossa equipe de reportagem está no Parque das Palmeiras. Aqui é conhecido como a Disneylândia do Cavalo e já dá para perceber o porquê. Pois é, este será o local que sediará a 16ª edição do Potro do Futuro e Campeonato Nacional de Vaquejada. A expectativa dos organizadores é reunir por dia mais de 5 mil pessoas, uma quantidade superior à do ano passado. Além das vaquejadas, o público também terá acesso a leilões, prova de tambor, entre outras atividades. A vaquejada vai de quarta a domingo, mas durante o evento vão ter também prova de três tambores, handshort, que é uma modalidade que a gente está implantando também aqui no estado, começou, e a gente vai dar uma força a essa categoria. Enfim, é um espaço completo para quem gosta do cavalo. Para os vencedores da competição, prêmios diversos, que chegam a 300 mil reais. Além, é claro, do troféu tão esperado. Olha, o Guga Fernandes é vaqueiro de vitória da conquista e veio para Lagarto só para participar da vaquejada. É importante esse campeonato para vocês, né? É muito importante, para a gente é um prazer imenso estar aqui. A expectativa é muito grande de encontrar todo o Brasil aqui, presente a vaqueirama do Brasil inteiro. A expectativa não é só de quem vai competir. Na cidade de Lagarto, que fica a 80 quilômetros de Aracaju, não se fala em outra coisa. O comércio cresce e as vendas mais aumentam para nós. Como vocês estão vendo, o movimento do comércio está bem mais amplo, por conta da vaquejada, porque aqui não gosta, né? Estamos na espera aí, né? Muita festa, muita alegria, convidando todos vocês aí para a vaquejada, Parque das Palmeiras, por Vado Brejo, viu? Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas da cidade, o comércio da região tem um aquecimento em torno de 30% nessa época. A movimentação da economia local vem de diversos setores. O pessoal vai comprar mais roupa, existe o aquecimento da loja de calçados, então essa consequência na parte de alimentação também. Então isso tem um grande valor importante para a economia de Lagarto e sua média aí de 25 a 30% de aquecimento no mercado, sem dúvida. Então que chegue o dia 21 de novembro, dia que dá largada para o campeonato. Durante quatro dias será um verdadeiro valeu boi. Boa noite!